Vocês estão gravando, mas vamos fazer um curta então e mandar uma música em clube, né? Beleza, beleza. Nossa, tipo... Cara, peraí. Oh, é muito estranho. Muito estranho. Oh, mas é muito... É surreal, não é? Sim. Ok, foi no filme. Agora? É. Aliás. Qual foi a sua sensação de ver o 3D pela primeira vez? É... Eu não sei. Eu tô meio sei lá. Todas as torcas. É, não. Tipo, tem uma barra na minha cara. Eu... Eu sei lá, chato. Começa a andar de novo quando você viu a primeira vez o negócio de você. Não, mas acho assim... Tipo, eu não tivemos a história da TV. Vai Harry Potter em 3D. Segura a imagem, segura o 3D. Pega ele. Traz aqui, traz aqui. Vai ter chorinho. Agora vamos ao Nicolas fazendo hot dog. Preparando o hot dog com o mau humor dele. Nicolas, mas... Tá errado esse molho, Nicolas. Tá muito ruim. Vamos abrir o molho. Nossa, Nicolas, você tá estragando o molho, cara.